Vamos começar com o deputado Capitão Vagre que fez uso da tribuna na manhã desta quinta-feira aqui na Assembleia. Deputado, por gentileza, repita o seu pronunciamento da casa. O pronunciamento que a gente fez foi questionando o concurso localizado para professores do município de Fortaleza. O IMPA mais uma vez falha no concurso na seleção. Diversas questões que tinham duas respostas não foram anuladas. Mesmo diversos mestres da língua portuguesa, diversos doutores em português questionarem essas questões. As questões não foram anuladas, prejudicando diversos pais de famílias. Além disso, além da não-anulação, temos relatos de candidatos que acertaram 24. Um candidato acertou 24 questões em uma disciplina que só tinha 20 questões. Como é que ela acertei 24? Só tinha 20 questões. Outros candidatos que não atingiram o perfil mínimo, o perfil mínimo de português, 5 questões. O candidato acertou 3, apenas foi considerado aprovado. Então, uma série de irregularidades, uma série de ilegalidades. A Defensoria Pública já está acionada, a gente espera que a Defensoria Pública possa agir, possa intervir. E se a Prefeitura tiver um pouquinho de bom senso, ela resolve isso administrativamente, sem necessidade da Justiça, independente do caso.